A energia solar é a segunda maior fonte de energia no Brasil, segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSOLAR. Com cerca de 23,9 gigawatts em operação, esse sistema fica atrás apenas da fonte hídrica e já ultrapassou a fonte eólica. A energia solar é um sistema que a gente utiliza hoje para poder gerar energia a partir da iluminação do sol. Então, a luz do sol faz com que os painéis fotovoltaicos, que são instalados às vezes no telhado, às vezes no chão, possam produzir energia elétrica. Então, essa energia elétrica é transformada por um equipamento chamado inversor de frequência, que às vezes pode ficar embaixo dos painéis, ou às vezes pode ficar em um cômodo da casa ou em algum local separado. E eles vão fazer a transformação da energia de corrente contínua, que a placa gera, para a corrente alternada, para você poder aproveitar na sua casa. A energia solar tem novas regras no Brasil desde o dia 7 de janeiro. Isso porque entrou em vigor uma nova lei, batizada de Marco Legal da Energia Solar, que estabelece novas regras para a cobrança de tarifas e encargos daqueles que instalarem o equipamento. Essa lei, a lei 14.300, ela entrou, começou a vigorar em 7 de janeiro. E o que ela implica? Algumas restrições ela vai impor no sistema. Então, o que vai acontecer? Primeiro, toda vez que você for gerar energia para consumo próprio, tranquilo, sem problema nenhum. A hora que você manda essa energia para fora, para uma outra unidade, então vai começar a ser cobrada uma tarifa chamada Fio B. Então, essa tarifa é proporcional, ela vai crescendo ao longo do tempo e ela vai incidir única e exclusivamente naquela energia que aquela unidade que está recebendo energia está consumindo. Então, um exemplo, se eu tenho um amigo, estou mandando 200 kWh para ele e ele só está consumindo 100, ele só vai pagar em cima do 100. Eu saio de manhã, vou trabalhar e na minha casa eu só vou usar energia à noite. Então, o que acontece? Toda aquela energia que você acumulou de dia, você jogou na rede. Quando você precisar, vai ser à noite, a hora que você não vai ter energia. Onde vai ser cobrado é essa taxa, né? Embora o seu consumo instantâneo que você tem dos seus equipamentos em casa vai estar ali comendo a energia, né? Então, desse você não vai pagar. O teu vizinho, ele diz assim, olha, eu tenho a mesma coisa, o mesmo projeto, mas eu uso de manhã a energia, ligo o ar-condicionado, uso como escritório aqui e à tarde eu não uso mais, eu vou embora e eu fecho. Então, para esse cliente, ele vai pagar menos que você. Por exemplo, ele vai pagar lá uns 15 reais e você vai pagar uns 20 reais, mais ou menos, nessa linha de raciocínio. Apesar da possibilidade de aumento nos custos para alguns consumidores, os especialistas garantem que investir no sistema permanece um excelente negócio, tanto para residências como também para estabelecimentos comerciais. Em questão monetária, ela é muito rentável. O equipamento, ele válido, tem um tempo de garantia dele de uso de 25 anos. Bom, se eu tenho um payback hoje, mesmo com essa nova lei, de 3 anos para pagar meu equipamento, eu ainda vou ter quantos anos? 22 anos para usufruir dele. Bom, que seja uma indústria. Ah, o meu payback vai para 5 anos, mas ainda assim ele tem 20 anos para usufruir desse investimento que ele fez. Então, sem dúvida nenhuma, mesmo com essa nova lei, a energia solar é muito vantajosa.